Obrigado, Minecraft. Bom, você deve estar se perguntando por que eu tô fazendo esse vídeo, cara, mas assiste até o final que você não vai se arrepender. Mas antes de qualquer coisa, eu já quero perguntar aqui pra você o que você imagina que eu vou falar nesse vídeo. Acho que a maioria de vocês já devem saber ou não, né? Então deixa aqui nos comentários, vamos ver quem vai acertar. Mas sim, assistiu o vídeo, beleza? Quem acertar vai ganhar um coraçãozinho aí e talvez levar um brinde pra casa. E vamos que vamos então, rapaziada, explicar um pouco pra vocês sobre esse vídeo aqui. Afinal, eu vim trazer esse vídeo pra vocês porque realmente eu tenho muito a agradecer. Pra quem não sabe, o Minecraft, cara, virou um jogo totalmente diferente. Quando a Microsoft comprou ele. Obviamente o Minecraft sempre foi um jogo maravilhoso. O Notch, dono criador responsável pelo Minecraft, cara, sempre, nunca deixou, tipo, faltar nada aqui no jogo. Sempre criou as autorizações legais e tal. Só que agora, rapaziada, o Minecraft, a gente tinha uma visão do Minecraft quando ele fosse mudar pra Microsoft. Claro que muitas das coisas que a gente imaginou que ia acontecer, aconteceu. Era o superado, né? Mas assim, rapaziada, literalmente o Minecraft fez muita coisa pra gente, velho. E a gente tem que agradecer. E ainda mais com essa novidade que eu vou contar pra vocês nesse vídeo. Mas pra quem não tá ligado do que eu tô falando, velho, eu só vou dar alguns exemplos aqui sobre o Minecraft. O que ele fez aqui pro... Não só pro canal, né? Mas pra vocês aqui, público do jogo em si. Pra começar, galera, ele simplesmente disponibilizou uma capa da migração, né? Por mais que teve a migração pra Microsoft, você ia ser obrigado a fazer a migração. Eles deram uma capa. Mas tudo bem, a gente achou que era, tipo, meio que um suborno, tá ligado? E foi resolvido todo o problema, né? Digamos assim, né? Da migração ali e tal, né? Da capa. Todo mundo migrou sua conta, né? E tudo mais. E quem não migrou perdeu a sua conta, infelizmente. Mas assim, galera. Eles pegaram e deram uma capa. E, mano, isso já é totalmente gratificante, cara. Porque eles se importaram em dar algum brindezinho, pelo menos. Mas não foi só isso, cara. Porque aí a gente tava pensando que era um suborno e que o jogo ia virar, sei lá, cara. Um bicho de sete cabeças e que, sei lá, a Microsoft ia colocar várias coisas dentro do jogo que a gente não ia gostar e tal. E virou aquele negócio que você já sabe qual foi, né, rapaziada? E é bem assim mesmo, rapaziada. Aconteceu tudo isso mesmo. Você está ligado que é verdade. E o que acabou acontecendo foi bem pelo contrário. Minecraft surpreendeu todos os jogadores. Colocando Minecraft graças na Play Store. Agora, disponibilizando a versão Java, a versão demonstrativa pra inicializar e jogar quanto tempo quiser. E também colocar clientes e qualquer versão que você quiser na versão demonstrativa do jogo. E também adicionar a capa Vanilla Cape pra quem tinha os dois Minecrafts aí. O Minecraft Java Edition e o Bedrock. Então você ganhou mais uma capa aí, digamos assim, pra valorizar a sua conta, né? E várias outras coisas que eles fizeram ao decorrer desse tempo que chamou bastante atenção. Só que uma das coisas é o que eu vou falar nesse vídeo, cara. Que simplesmente eu acho que vocês vão ficar chocados. E por isso que eu quero que vocês chutem o que é aqui nos comentários. Que vai ter vários comentários engraçados, eu acho. Se você não tem ideia de nada, cara. Sei lá, fala qualquer coisa aleatória aí. Só pra gente dar uma olhada nos comentários, né? Brincar e tudo mais. Porque vocês sabem, né, galera? Geralmente eu leio os comentários em live e tudo mais. E aproveitando que a gente está aí falando em live. Eu faço lives lá naquele site roxo, galera. E agora a Bruninha também está fazendo lives. Você pode acessar o canal dela, galera. E farmar pontos. E essa aqui é uma dica extra, hein, rapaziada? Se você farmar post no canal dela, você vai ganhar double points. Porque você pode transferir pro meu canal. E você pode pegar as coisas. Lembrando que a gente vai fazer a atualização da nossa lojinha. Com reset de pontos, né, galera? Faz meses que eu não reseto. Então chegou a hora. A gente vai fazer o super mega restock que a gente faz antes do reset. Pra vocês gastar o ponto de vocês. Pra vocês comprarem tudo e ficar zerado. E depois a gente vai dar aquele mega reset. Pra quem já não está farmando mais. E pra dar uma atualizada na economia da nossa lojinha, né, rapaziada? Pra melhor. Pra ficar mais fácil vocês pegarem as coisas. E também vindo com itens novos, né? A gente vai colocar o microfone da HyperX. A gente vai colocar a Model O. A gente vai colocar um tanto de coisa que não tinha na nossa lojinha antes. Agora a gente vai estar colocando pra vocês. Então vocês vão curtir bastante. Eu tenho certeza disso. Então por favor, cara. Se você ainda não acompanha as lives. Acompanha lá. As lives são 24 horas, tá ligado? E você pode ficar farmando pontos lá. Pra pegar o seu Minecraft original à vontade, beleza? E bom, rapaziada. Esse vídeo de hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre uma atualização que teve recentemente no Minecraft, no launcher do Minecraft, que vai deixar muita gente chocada, cara. Porque principalmente você aí, que joga Minecraft, sabe, velho. O jogo em si, ele foi criado pra, digamos assim, ser mais um jogo universal. Como se fosse o Roblox, né? O Roblox também é um jogo bem universal, né? É um jogo que tem muita criatividade, tem muitos minigames, digamos assim. Tem várias formas de jogo. Só que diferente do Minecraft, é que lá no Roblox tem algumas tematizações que estão no hype. E por isso que o Roblox vem se destacando bastante também. E essa atualização do Minecraft é mais ou menos isso. É trazer tematizações em relação aí ao hype. Se tem algum filme hypado, se tem alguma história hypada, se tem alguma coisa no hype, eles vão trazer pra dentro do jogo, em forma de servidor, no Hypixel, ou em outro lugar. Essa é uma das atualizações que eles adicionaram. E não foi só isso, cara. Eles adicionaram algumas coisas também em relação a você que não tem o seu Minecraft original. Pra quem não sabe, não tinha como você escolher o nick que você queria no Minecraft, tá ligado? Se você não tivesse uma conta original. E agora acabou que você consegue, velho. Tá ligado? Então tem muita coisa bem interessante que eles estão adicionando. E o que isso vai influenciar no dia a dia do jogador aqui, do player de Minecraft, sei lá, Bad Wars ou algo do tipo. Cara, pra começar, velho, o jogo vai se tornar muito mais hypado. E vocês sabem que a gente tá criando uma comunidade nova, cara. O Minecraft, esses anos atrás, tava bem, digamos assim, mano, a gente tava bem estagnado, né, cara? Não mudava, não vinha players novos. E com essa onda do TikTok, novos influencers, novas categorias, digamos assim, de influencer, né? Que é o TikTok, querendo ou não, rapaziada. Cresceram vários youtubers, influencers, streamers e etc. E acabou que trouxe muito player. Principalmente nesse servidor que eu tô jogando, que vocês sabem que é uma pura panela, que o servidor é bom. Mas a staff não é, cara. As pessoas que compõem esse servidor não são, cara. Infelizmente, tem muita podridão por trás. E vocês sabem do que eu tô falando, né? Pra quem acompanha essa comunidade pelo menos um pouquinho, sabe do que eu tô falando. Mas, enfim, né, rapaziada? Querendo ou não, trouxe muitos players, né, velho? E as coisas vêm só melhorando, tá ligado? Em relação aí ao jogo. Vêm só, digamos assim, trazendo novas atualizações, trazendo novos itens, trazendo novas categorias. E imagine só, cara, você tá assistindo uma série, um seu filme favorito, que tá muito no hype. E do nada ele vem um minigame dentro do Minecraft, tá ligado? Vem um modo de jogo relacionado ao seu filme. Mano, isso seria muito insano, até mesmo pra produzir conteúdo. Afinal, todo mundo, cara, ia produzir conteúdo, ia trazer players novos, ia trazer mais conteúdo pra influência youtuber. Consequentemente, ia pegar mais visualizações nos canais, né, cara? Porque ia juntar duas coisas que é muito hypada, o jogo e também aí o filme a sério ou, sei lá, outra coisa que tá no hype. Sei lá, mano, qualquer outra coisa. Dê ideia de coisas aí que pode vir aí, rapaziada. Deixa nos comentários. Vai acabar, rapaziada, trazendo muita coisa nova pro jogo. Isso seria muito interessante, tá? Pra empresa Minecraft crescer e até mesmo pra nós, influencers, que somos pequenos aqui na plataforma. E procuramos uma maneira de crescer um pouco mais rápido. Aproveitar a hype de filmes, séries, etc. Junto com o jogo seria muito interessante pra gente conseguir aí alguma coisa, tá ligado? Então... O cara quer eu sozinho. Então é algo que realmente eu achei muito interessante da parte do Minecraft e de coração mesmo eu acredito que vai ser uma das melhores atualizações dentro do jogo. Agora, o que vocês esperam que vai vir, rapaziada? Vocês acham que vai vir um... Vai vir um... Sei lá, cara. Vai vir um filme? Vai vir um minigame novo? Vai ser feito no Hypixel? Vai ser feito em outro servidor novo do próprio Minecraft? O que vocês acham que vai ser, cara? Deixa aqui no campo dos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Lembrando, mano, mais uma vez. Quem não deixou o seu like ainda, cara, quero pedir pra você deixar o like aqui no vídeo. E comenta aqui, cara, a nova atualização do Minecraft pra quem assistiu até agora. Pra mim saber quem assistiu até agora que o vídeo é muito importante pra gente tá vendo os comentários aí, trocando uma ideia. Então, por favor, cara, não custa nada. É só comentar aí, fechou? Outra coisa também que eu quero ressaltar aqui nesse vídeo, deu muito trabalho pra recriar toda a nossa lojinha. Então, por favor, meu brother, faz esse favorzinho pra gente, cara. Vai lá na nossa lojinha, rapaziada, e acaba aí, digamos assim, né, dando uma olhada, vê se você se interessa, né, pra você conseguir o seu Minecraft original, tá ligado? Eu acho de extrema importância que você faça isso, tá ligado? Pra ajudar aqui o canal de coração mesmo, tá? Então, faça esse favor, ajude o canal, cara, com todo respeito. Eu tô fazendo vídeo todos os dias aqui, e não custa nada você dar aquela moral pra gente aí, né, apoiando o canal dessa seguinte maneira aí, beleza? Muito obrigado a todo mundo que vem apoiando o canal, vocês são demais, vocês são incríveis, beleza? Mas, enfim, vamos que vamos, rapaziada. Vamos dar aqui uma ruxada aqui. Ah, outra coisa também, né, rapaziada? Se você tiver Amazon Prime, você pode vincular a dança com Amazon Prime e receber vários benefícios absurdamente absurdos. E de edit DNS, Cótica Tweaker e várias outras coisas aí, bem interessante, né, rapaziada? Em relação aí ao Minecraft. Então, por favor, cara, dá aquela moral pra gente aí, tá ligado? Que você vai estar ajudando o canal pra caramba, tá ligado? Hum, não colocou o bloco. Quase que eu matei ele ainda. Então, por favor, dá aquela moral aí pro canal. Dá aquela moral pra gente lá, beleza? Acessando o site roxo. Essa meta pra hoje vai ser 450 pessoas. Se a gente pegar, eu vou dropar um gift card no chat pra vocês. De graça, beleza? É uma meta alta lá pra vocês. Então, entra lá na Twitch, que eu tô esperando de coração vocês lá, beleza? Ah, outra coisa que eu queria já comentar com vocês. Eu tinha tomado um strike aqui no canal, falso, tá ligado? Só que eu contestei com o YouTube lá, tá ligado? E conversei com o YouTube e eu fiquei... Não é que eu não falei, tá ligado? Em postar vídeo aqui no canal. Só que eu não postei no horário certo, que era uma hora. Porque meu canal tava impossibilitado de postar vídeo. E aí, o que que eu fiz? Eu fui lá, conversei com o YouTube e ele foi se liberar do meu canal lá pelas 10 horas da noite. E foi esse horário que eu postei vídeo, tá ligado? Então, se vocês viram aí que eu postei num horário nada a ver ou algo do tipo, vocês já sabem o porquê, né, velho? O cara tá fazendo a torre bird dele aqui, né, mano? Deixa eu ver se consigo matar ele, que tá bem chatinho aqui já. E, enfim, rapaziada. Se vocês viram que eu postei num horário aí totalmente errado, mano, é por conta disso, tá ligado? É porque, literalmente, eu acabei fazendo isso aí no... É... No meu canal, cara. Tipo, o vídeo tava não listado no meu canal, não tinha nem postado. E eu tomei um strike, um aviso falso, na verdade. Não foi nem por uma pessoa em si. É... Foi por o próprio YouTube que identificou o vídeo como, sei lá, cara, como nocivo ou perigoso. Sendo que o vídeo é de Minecraft, sabe? E daí ele foi lá e removeu. Mas deu tudo certo e o YouTube resolveu o meu problema. Essa plataforma eu amo, cara. E toda vez que, pô, acontece qualquer coisa aqui no meu canal, sabe? Eu fico bem chateado. Mas, graças a Deus, eles resolveram o meu problema, cara. O YouTube é maravilhoso, essa plataforma aqui, cara. Eu só tenho a agradecer a tudo que eles me proporcionam, cara. Tudo mesmo. Todo o meu canal, né? Eu tô sujeito a isso mais que as outras pessoas, né, galera? Porque eu tenho uma frequência absurda. Vocês sabem que eu posto muito vídeo, eu faço muita live. Então, a probabilidade de acontecer alguma coisa, assim, comigo é muito maior do que qualquer outra pessoa aí que posta um vídeo por semana, né? Porque, quer ou não, a quantidade de vídeos é muito maior aqui no meu canal, beleza? Então, tipo, velho, é uma parada que realmente... Nossa, quase que eu morri, velho. É uma parada que realmente, digamos assim, eu fiquei bem, né, como daquele jeito. E vamos que vamos tentar matar esse cara aqui. Acho que eu não vou conseguir, não. Não consigo, não. Ele tá muito forte, velho. Tá muito forte. Mas é isso, rapaziada. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal. É nóis. Valeu. E fui. Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.